É o teuzinho, bate em continência, vou novinho Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de ligar Pode subir no poste que eu não vou voltar O que eu fiz foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Toma! Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que é só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que é só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que é só falsidade Alô, Stephanie Matos, tamo junto Ah, mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Tchau, 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 tchau Topa! E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que é só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe que é só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe que é só falsidade Música Música Música